Todos os dias, no final do dia, eu tenho um pequeno ritual. E esse ritual me ajudou demais na minha vida, na minha evolução, no meu crescimento. De todas as formas, meu crescimento como pessoa, como profissional, como mãe, como amiga. E é sobre esse meu ritual diário que eu vou falar hoje e compartilhar contigo que talvez você se inspire também e comece a fechar o seu dia com esse ritual. Todos os dias, no final da tarde, eu paro tudo o que eu estou fazendo. Eu não consigo produzir depois das seis horas, seis e meia da tarde. Eu simplesmente não consigo mais produzir. Mas eu paro e faço uma meditação. Eu paro, centro e relembro tudo o que eu fiz desde o momento que eu acordei. O que eu fiz nesse dia? Como que eu acordei? Como que foram os meus rituais da manhã? O que eu produzi? Eu consegui ticar pelo menos 80% da minha lista de tarefas? Sim, de manhã eu faço uma lista de tarefas de tudo o que eu quero produzir naquele dia. Então, eu vejo se realmente eu tiquei a lista de tarefas. Eu vejo quais foram as emoções daquele dia. Como que eu me relacionei com o meu corpo, com as pessoas à minha volta, com os meus filhos, com os meus amigos. Enfim, com o universo. Como que eu me relacionei com o universo e com tudo. E tudo isso faço, não de uma forma crítica, mas de uma forma interessada no meu desenvolvimento. Como que eu posso ficar melhor em cada uma dessas esferas da minha vida. Desses níveis de relacionamento, nos meus estudos, na minha profissão. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Porque eu acredito que a gente está aqui para se desenvolver e para evoluir e para melhorar. E esse melhoramento se faz a cada momento, a cada dia. Como que eu processo as coisas no meu dia a dia. E não somente em grandes eventos, mas no meu dia a dia. Depois de eu observar o meu dia, de eu fazer uma análise de como que eu poderia fazer melhor, ser melhor, tudo isso. Daí eu vou para um processo de gratidão. Daí eu começo simplesmente a sorrir para o meu coração e agradecer. Agradecer a todas as experiências do meu dia, agradecer a todo o apoio que o universo traz para mim, através do meu alimento. Porque imagina a quantidade de pessoas necessárias para você ter aquele alimento na sua frente. Para que ele chegasse até você. Para que a água que você tem no seu chuveiro chegasse até você. Para que todos esses recursos que são colocados à sua frente diariamente. E que muitas vezes a gente tem isso como garantido, mas não é uma garantia. Exigiu um esforço de muitas e muitas pessoas para que aquilo estivesse à sua frente. Então eu entro nesse profundo estado de gratidão. Gratidão pelo meu alimento, pela minha água. Gratidão pelas pessoas à minha volta. Gratidão por você existir na minha vida. Gratidão pelo ar que eu respiro. Gratidão por tudo, tudo, tudo. Eu simplesmente me deixo transbordar esta gratidão por cada parte, por cada célula do meu corpo. Então, depois desse agradecimento, dessa autoanálise, auto-observação. Acho que seria a palavra mais adequada. Essa auto-observação e esse estado de gratidão. Eu simplesmente fecho o meu dia. Eu paro de trabalhar, eu paro de estudar, eu paro de trabalhar. E daí eu vou caminhar com o que eu estou fazendo hoje. E por sinal, estou trabalhando aqui, fazendo esse vídeo. Porque eu vim caminhar e está tão lindo tudo. Eu digo, puxa vida, as pessoas, às vezes, chegam no final do ano, ficam desesperadas porque não cumpriram as metas do ano. Mas as metas do ano, a gente cumpre a cada dia. A cada dia. Cada dia um passo, um pouco. E você vai ver que vai chegar no final do ano, você vai olhar para o seu ano e vai se sentir muito realizado. Muito realizado com a quantidade de coisas que você fez. Com o seu crescimento pessoal, profissional, como ser humano. Então, esse crescimento necessita de essa auto-observação, no meu ponto de vista, é claro. Essa auto-observação diária, de você realmente ter uma lista do que você quer produzir, do que você quer fazer naquele dia. E não procrastinar. É claro que eu não consigo fazer tudo da minha lista. Às vezes fica 10%, 20%, às vezes mais, até 30% de coisas a fazer. Que eu olho, olha, isso aqui eu procrastinei. O que me levou a procrastinar? Isso, foi medo, foi insegurança, foi falta de conhecimento, falta de tempo. Então, eu observo tudo aquilo que me segura. Tudo aquilo que me impede de eu ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Enfim, que impedem o meu desenvolvimento. Eu espero ter podido te inspirar com esse vídeo, ter trazido algo para você. Nesse lindo pôr de sol que eu estou tendo aqui. Então, sou muito grata a você por estar na minha vida. Namastê.